E para tudo o que você está fazendo, corre aqui para a ótica do povo. Continua as promoções, um beijo dos pais. É isso mesmo, Adesílio. A promoção de lente em dobro aqui na loja, o segundo par é gratuito, tem a maçã a partir de R$ 49,90 e tem também, entrou na loja, fez o orçamento, ganhou um brinde totalmente gratuito. Você não pode perder, o telefone está no seu vídeo. Qual que é o endereço, Miley? Rua 15 de novembro, número 21, Centro. Não perca mais tempo, ótica do povo. A ótica mais barata do vale.